28 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado e para falar sobre a relevância do trabalho de pessoas que dão seu tempo, energia e atenção em prol de causas sociais, não poderíamos deixar de falar da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. A Liga é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos situada em Palmas e que trabalha com todos os pacientes diagnosticados com câncer de todas as idades e patologias. A Liga Feminina tem a finalidade de dar assistência e prevenção a respeito do câncer de mama ou em geral. Hoje nós temos 112 voluntárias e temos cadastrados e damos assistência a 345 pacientes oncológicos. A finalidade nossa é realmente fazer coleta de exames, na prevenção coleta de exames, fazer palestras, panfletagem e quando a pessoa já é paciente oncológico, nós fazemos uma assistência de visita nas residências para ver como estão, como a família está indo em relação à doença. Nós comemoramos os aniversários deles aqui na Liga, nós doamos cesta básica, medicamentos, itens de higiene para que eles tenham uma vida melhor. A Liga Feminina está presente na capital desde 2001. São 22 anos prestando serviços de assistência a pacientes de baixa renda com qualquer tipo de câncer. É o que explica a voluntária e psicóloga Cléide Brandão, que também reforça a importância do voluntariado. A Liga Feminina surgiu há 22 anos atrás, por uma força de uma necessidade de apoiar essas pessoas que não tinham, que vinham aqui para o HGP ou iam para, ou nas suas próprias casas e não tinham uma assistência. Isso é muito importante a gente convidar as pessoas para ser voluntário. Voluntário pode ser de qualquer idade, de qualquer sexo. A gente tem hoje aqui os amigos da Liga. Inicialmente eram só mulheres, agora a gente já tem os amigos da Liga para nos ajudar. Então, nós precisamos de voluntários. E o voluntariado, ele é importante para a vida das pessoas, a saúde mental ajuda, inclusive, na questão da saúde mental. Então, hoje nós celebramos o incansável espírito de voluntárias e voluntários que doam o seu tempo para criar um impacto positivo na nossa sociedade, na nossa comunidade e no mundo. Atualmente, a entidade possui 112 voluntários ativos e 345 pacientes oncológicos, assistidos de diversas regiões do Estado. A assistência é realizada na sede da instituição aos pacientes cadastrados na Liga e a todos que estão em situação de necessidade e vulnerabilidade social. Os trabalhos da Liga vão desde palestras em escolas e órgãos públicos, a realização de exames de prevenção, acompanhamento social e psicológico. Como nós temos a finalidade de prevenção e a finalidade da assistência, então, na prevenção nós fazemos coleta de exames, para que a gente possa fazer os exames, já fizemos exames aqui, para a coleta e para conversar com essas mulheres sobre a prevenção, como fazer, instruir sobre. E também a gente faz na parte de assistência, fazemos o dia do aniversário, que tem pessoas, porque quando você está doente, assim, comemorar o aniversário, às vezes é muito difícil, e para nós fazemos com eles uma alegria muito grande. É o dia que eles ganham presente, ganham roupa, ganham uma mesa farta de alimentos, de hortifruti grangeiro, no dia do aniversário, onde eles podem também, tem bolo, tem balão, alegrar, nós trazemos também, junto com essa ação nossa, a alegria, a busca pela cura, dar para eles um caminho, que tudo é possível. Nós também fazemos oração na Casa de Apoio Vera Lúcia, também trazendo para eles a intimidade com Deus, a oração com Deus. visitamos as casas, né, dos pacientes, levando também a solidariedade, a nossa empatia, e levando para eles, né, e também sabendo como que está vivendo a casa, em função da doença e tudo mais. Aí, itens de higiene que nós doamos, cestas básicas, doamos medicamentos, então, assim, proporciona ao paciente um conforto de melhor viver, mesmo estando em tempos difíceis. A Liga Feminina depende exclusivamente de doações da população, de instituições e de empresas. Todo o auxílio recebido é direcionado para ajudar os pacientes em tratamento ecológico, assim como seus familiares em situação de vulnerabilidade. A entidade ajuda com doações de cestas básicas, material de higiene pessoal, roupas, compra de medicamentos, entre as sessões de quimioterapia e radioterapia. E ainda conta com um braxor rosa. São peças, calçados e acessórios com peças novas e também usadas, mas em excelente estado de conservação, que são vendidas com preços a partir de R$ 5,00. Toda a renda arrecadada com as vendas das peças é revestida em benefício aos pacientes oncológicos assistidos pela Liga e contribui também com o pagamento da manutenção das despesas fixas. Quem deseja conhecer ou ajudar a causa pode visitar a sede da Liga, que fica na quadra 203 Sul, ao lado da Casa de Apoio Vera Lúcia. Apoio Vera Lúcia